As expectativas são ótimas, é o primeiro clube em Portugal, é um dos gestores do mundo e é muito bom que estás em Coimbra, é sinal de que temos aqui uma rede de investidores, de patrocinadores e dezenas e de um papel muito importante da Câmara Profissional e uma oportunidade para os nossos jovens, para além de uma educação formal, terem uma oportunidade de terem formação complementar em variadas áreas, que nos ajudará a aprender a aprender, a aprender a empenhararem-se e, por isso, o número de inscrições, como é que se avisa, 25% dos jovens licenciais já estão inscritos, só o que tudo mostra o processo e em este momento ficamos muito felizes. Parabéns ao Presidente Santa Clara, parabéns a Coimbra e temos como objetivo ter para já 5 túmulos no país, é possível usar fundos e museus nestes projetos no âmbito da inovação social e, portanto, vamos trabalhar para que faça outros autarcas, como o Sr. Presidente de Coimbra, que facilitem as condições, nomeadamente dos ofícios, das instalações e que encontremos também mecenas locais que possam fazer estas parcerias público ou privadas, não há bocadinho disso. Falou-me no interesse que teria de um dos túmulos ser uma parceria de cooperação entre Portugal e Espanha, não é? Obviamente que o investimento destes exige um número mínimo de crianças e eu, quando penso no projeto destes, penso no projeto para o interior. A forma de o tornar mais viável seria num projeto de cooperação entre Portugal e Espanha. Não é por nada que temos lá a caixa e que já mostrou esse interesse. Portanto, creio que esse será um bom desafio. Podemos ter um túmulo que resulte de um projeto de cooperação entre Portugal e Espanha. Tem é que ser num contexto territorial onde justifique um investimento como este. E onde se possa a multiculturalidade possa também ser um fator adicional para além do que o projeto todo já potencia. Porque nós aqui não temos apenas as tecnologias criativas, nós temos seminários, temos a possibilidade de os jovens aprenderem com os outros, de aprenderem com profissionais diferentes áreas, desde a música ao design, aos filmes, várias áreas. Portanto, esta também é uma possibilidade dos viúdos se encontrarem a si próprios. E é muito importante. E normalmente estes tipos de atividades são pagas. E portanto, só têm estas atividades os jovens cujos pais podem pagar. Aqui por quem não é grátis. E portanto, é também para todos. Este é um projeto inclusivo, é para todos. Será que você percebeu um projeto que está encontrado? São그�ставляços mais difíceis. O 지금isas são as tecnologias como o produtivo.